Olá pessoal, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Cara de sapato escolhe Fred Nicasio como seu alvo. Cara de sapato diz, foi muito sobre a questão que conversei com o Fred hoje. Houve um desencontro de informações sobre o que eu falei, o que ele ouviu e o que Breck entendeu. Fiquei constrangido, acabou que o Breck foi pro paredão. Fred Nicasio e Bate, acho que esse telefone sem fio é inevitável de acontecer. Porque as percepções são muito individuais, mas achei a sua justificativa boa. E aí ele tomou torta na cara pelo Dume. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.